Nós vamos dar início a essa segunda sessão de trabalhos, de discussões daqui desse seminário. E eu já gostaria de convidar aqui para a mesa a professora Vera Telles, da Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP, para tomar assento aqui na mesa, sobre os movimentos sociais na cidade. Eu acho que as falas finais da sessão anterior deram bons ganchos para a gente continuar a discutir agora a atuação dos movimentos sociais na cidade em torno dessa agenda, dessa questão do direito à cidade. Então, não vou mais me alongar, já vou passar imediatamente a palavra à professora Vera Telles e agradeço a ela e à professora Luciana Tatagiba por ter vindo participar aqui desse nosso encontro, dessa nossa discussão, que já provou que está sendo bem proveitoso. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Antes de mais nada, enfim, preciso parabenizar os coordenadores deste evento absolutamente inteiramente bem sucedido. Obrigado. Com essa plateia imensa de gente, enfim, disposta e querendo discutir essas questões, eu estou muito feliz com esta... por poder aqui partilhar essa discussão com vocês e com pessoas que me são muito queridas e muito caras em todo esse meu... ensineu, enfim, no meu percurso também. Mas eu também preciso pedir as minhas desculpas públicas, porque por uma série de atropelos de última hora, eu fui obrigada, enfim, vocês sabem disso. Na USP, enfim, nós temos aquele período terrível em que todas as datas, final de março e começo de abril, todas as datas finais de tese, banca e tal, está tudo agora e teve uma banca cuja data teve que ser remarcada para hoje. Esta mesa, na verdade, originalmente estava prevista para tarde, conversei, enfim, com o Marcos, enfim, e ele gentilmente... Então, eu tenho que agradecer isso também pela insistência para que eu pudesse participar. Então, essa mesa foi transferida para o período da manhã, mas, enfim, às duas e meia eu tenho que estar a postos na USP. O detalhe é que eu sou, é uma orientanda minha, então eu não podia sequer pedir uma suplente, ia ser meio complicado. Então, eu espero que, enfim, conto com a compreensão de vocês todos, vocês todas, e peço desculpas. E devo dizer que, na verdade, eu lamento imensamente, gostaria muito de poder partilhar, inclusive, das discussões com a minha colega, Luciana Tabagiba, gostaria imensamente de poder ver os debates da sessão da tarde, para mim vai ser uma perda bastante grande, que eu fico muito triste, mas eu espero que, enfim, são esses atropelos à vida acadêmica que eu acho que vocês conhecem. Mas, então, eu vou... Cazu, você me ajuda? Como a Raquel disse, eu também vou ser muito bem comportada e vou seguir também daquilo que nos foi demandado para essa sessão, essa segunda sessão deste fórum, que é uma reflexão sobre os movimentos sociais e tentar, enfim, uma reflexão sobre o ANGES, enfim, o que tem a ver com aquilo que aconteceu em todos os eventos de 2013 e desdobramentos mais recentes. Então, eu acho que, na verdade, a mesa que, enfim, a Edésio e a Raquel, acho que fizeram exposições extremamente esclarecedoras, que vai me economizar, inclusive, um bocado de tempo na minha exposição, porque acho que tem uma série de questões que já foram tratadas, eu vou remeter a elas. Então, para começar, eu acho que, enfim, a Edésio é uma coisa que é quase que desnecessário dizer que o cenário urbano na cidade, no Brasil e em outros países do mundo, a norte e a sul do Equador, estão sendo, enfim, cenários de conflitos bastante intensos, conflitos muitas vezes amplos, conflitos, enfim, que vão se multiplicando, enfim, na verdade, a cidade, hoje em dia, não por acaso, a questão do conflito urbano e as questões urbanas, voltaram com tamanha intensidade nos últimos anos. Enfim, é claro que uma marcação de datas é sempre um pouco arriscada, mas, enfim. Então, mas, de qualquer maneira, não é por acaso, justamente, que a noção de direito à cidade, ela começa também a circular nas plataformas políticas, como bandeira, como fórum de discussão, quer dizer, toda uma linguagem, toda uma gramática que vai circulando entre as várias cidades. de uma maneira geral, acho que é só apenas uma introdução, o tempo aqui tem que ser bastante estrita, mas, enfim, poderíamos dizer como um marco geral, um parâmetro geral, para poder entender esta conflitualidade proliferante nos grandes centros urbanos, em todos os cantos do mundo, que são formas de protesto, formas de reivindicação e, muitas vezes, rebeliões contra a crescente mercantilização da cidade, dos seus espaços, dos seus artefatos, acompanhada, na verdade, por vários mecanismos, na verdade, de dispossessão. Não por acaso, nas questões que o David Harvey vem discutindo e discute amplamente nesse último livro, o Direito à Cidade, ele vai colocar essa expressão dele na acumulação por despossessão, ela acaba sendo tão forte e tão, ao mesmo tempo, sintética e expressiva, para a gente entender esses processos conflituosos que estão acontecendo. É claro que isso, a gente poderia ficar uma tarde toda discutindo isso, então, acho que eu estou jogando isso como uma referência, um parâmetro, para a gente poder um pouco enquadrar as questões. Não é possível agora discutir essas questões mais a fundo. Mas a gente também tem que lembrar, quer dizer, que tanto a mercantilização dos espaços, a apropriação dos espaços, das cidades, dos artefatos e os mecanismos de dispossessão, eles não são, enfim, mecanismos que acontecem automaticamente pelas forças do mercado. São políticas, são formas de intervenção, enfim, acho que isso, a Raquel, no livro dela, eu vou fazer propaganda da Raquel também, o livro está sendo vendido, acho que ela mostra isso de uma maneira absolutamente brilhante em vários casos, você tem toda uma intervenção do Estado para exatamente promover exatamente a expansão do mercado e o dispositivo de dispossessão, acompanhado, como sempre, de formas bastante violentas de controle e repressão e contenção. Então, na verdade, é a lógica do mercado articulado com lógicas políticas e lógicas repressivas, é nesta equação, talvez, que a gente tenha que pensar a questão do conflito hoje em dia. Lógica do mercado e a lógica política e as formas de controle e repressão. Exatamente para o agenciamento do mercado e da transformação da cidade como fronteiras de expansão de mercado. De toda maneira, o fato é que, mesmo se a gente for pensar apenas em São Paulo, pensar mais proximamente entre nós, porque nós pudemos acompanhar esses processos nos últimos anos, sejam, enfim, as grandes manifestações de 2013, sejam as manifestações em torno da Copa do Mundo, sejam, enfim, esses múltiplos conflitos que estão acontecendo, vocês estão vivenciando um agora, ao viver a cores, com a desocupação da ocupação Mandela, mas, na verdade, você tem uma cartografia dos conflitos, que, na verdade, é uma cartografia dos pontos de expansão das fronteiras de mercado. É impressionante quando a gente coloca isso no mapa. A gente pode fazer uma espécie de cartografia insurgente dos conflitos, que é quase que ele vai, na verdade, se contrapondo, ele vai acoplando com a cartografia da especulação imobiliária, das fronteiras de expansão do mercado, exatamente nesta composição entre produção de mercado, a intervenção política e o conflito. É uma cartografia, essa é uma cartografia política que é muito interessante de ser feita. Mas, de qualquer maneira, e, na verdade, é uma cartografia política dos circuitos do mercado e da riqueza, e da circulação da riqueza urbana, e é isso, propriamente, que coloca para nós o desafio de entender, deslindar os nexos entre a produção e a expansão dos mercados, as formas de controle e os dispositivos de poder que estão, que, na verdade, configurando as coordenadas, exatamente, dos conflitos urbanos atualmente. É claro que isso que eu estou falando é um pouco geral demais, mas eu tenho a impressão que, enfim, a gente poderia detalhar isso, mas a gente não terá tempo, quem sabe isso para a discussão. Mas o ponto que eu gostaria de colocar para vocês é que a questão que me vem intrigando e que eu acho que também é um debate que está correndo em vários cantos. Muito bem, se os conflitos urbanos, nas suas várias dimensões, é algo absolutamente evidente, escancarado no cenário urbano das grandes cidades, o que já não é muito claro, o que já não é muito evidente, é o estatuto desse conflito na produção dos espaços urbanos. Então, para vocês, enfim, entenderem o que eu quero dizer com isso, qual é a natureza do conflito, qual é o estatuto do conflito, qual é a estrutura desse conflito. Parênteses, o conflito aqui eu estou pensando num sentido bem amplo. Ele tem tanto conflito organizado, os movimentos, como essa conflitualidade mais difusa, que vem em torno das ocupações, que também vem, vamos dizer, claro, as ocupações é uma coisa que está estourando para tudo quanto é canto entre nós, mas aí tem as periferias ao tempo todo, tem rebeliões, tem queima de ônibus, tem enfrentamento com a polícia, por razões que a gente tem uma conflitualidade de uma cidade, de fato, de cidades, na verdade, extremamente convulsionadas. Então, acho que a ideia de conflito tem que ser pensada numa conflitualidade ampla que, muitas vezes, a teoria dos movimentos sociais não consegue dar conta, porque ela exatamente é uma coisa, aparentemente, não tão articulada, não tão codificada, pelo menos não nos termos como, muitas vezes, as teorias dos movimentos sociais propõem. Então, acho que eu proponho, como essa conversa, a gente ampliar um pouco, esse, quer dizer, ter um pouco a cidade como plano de referência para pensar essa cartografia insurgente das cidades. Mas, aí, voltando à questão de qual é a natureza desse conflito. Então, para entender um pouquinho o que eu quero dizer com isso e aí conseguir tirar algumas consequências, a gente poderia dizer o seguinte, tem uma... E aí a fala da Raquel vai me ajudar imensamente, porque eu acho que ela faz uma... Eu ia fazer uma colocação próxima daquela que ela colocou quando ela disse que, enfim, até um certo momento, havia uma dimensão, que é uma dimensão, na verdade, mais normativa do que efetiva, em torno de dois pilares, que é a estrutura democrática e a questão do bem-estar social. Nos termos da questão urbana, vocês vão me perdoar o clichê, que também não quer... Mas só para anunciar uma ordem de questões, na cidade fordista, muitas aspas de cada lado, porque, para nós, ela nunca foi inteiramente realizada, mas só para mostrar um diagrama de relações, um diagrama que é também um diagrama normativo, que é um mundo organizado em torno do trabalho, da moradia e de uma esfera política que era passível de ser conquistada como esfera de negociação. Os sindicatos, que é uma estrutura de representação. Os vários fóruns de participação democrática, que foi um pouco a pauta dos anos 80 e até meados dos anos 90, a chamada agenda democrática entre nós. Quer dizer, ou nos termos em que o Checo de Oliveira colocou, num certo momento, uma série de estruturas de representação e de mediação que colocavam no centro do conflito a disputa em torno da medida da distribuição do fundo público. Em torno disso, evidente que há muitas questões que a gente pode discutir, eu estou trazendo isso para vocês para pensar como um diagrama de relações. É claro que, na prática, as coisas nem sempre foram tão... não foram bem assim, mas são coordenadas que dão um pouco... vamos dizer, uma coordenada... as coordenadas de uma certa dinâmica política, pelo menos possível. Essa é uma primeira questão. A outra, que é sempre que é uma espécie, um parênteses, mas só para lembrar, que essa estrutura, enfim, em que havia a esfera de uma representação possível, ela foi um pequeno interregno da história. Isso é importante lembrar. A Raquel falou disso também. É o pós-guerra nos países do norte, depois de uma guerra medonha, com o genocídio, o perigo comunista, a rebelião da classe operária, partidos operários fortíssimos. Antes disso, era... enfim, o jogo era pesadíssimo. No século XIX, começo do século XX, o jogo foi bastante pesado. Então, é um pouco lembrar que essa estrutura, na verdade, foi um interregno no campo da história contemporânea. No Brasil, mais curtinho ainda. Isso é uma coisa que foi conquistada a duras penas nos anos 80, final dos anos 80, e teve o chamado experimento democrático, que fez muito sucesso, que fez um pouco a boa fama do Brasil pelo mundo afora, mas também foi curtinho. De toda maneira, era um diagrama de relações. Para simplificar um pouco a questão no campo que nos interessa aqui dos conflitos e dos movimentos sociais, é aquilo que a literatura vai chamar de um padrão de gestão negociada dos conflitos. Claro que a gente pode colocar as aspas disso, no fundo, isso é uma referência, nem sempre é tão negociada assim. Muitas vezes, se fez muita ênfase, vamos dizer, aos movimentos sociais que eram passíveis de serem, de ganharem uma forma negociada, mas havia muita repressão violenta contra os grupos fora da ordem, ou os grupos insurgentes, enfim, tem uma série de complicações nessa formulação. Mas deixamos, por enquanto, só como um marco de referência, isso que eu estou chamando, um diagrama de relações. No mundo real, as coisas são um pouco mais complicadas. Mas esse diagrama nos ajuda a pensar qual é a diferença agora. Um diagrama é um esquema abstrato, são coordenadas. Isto muda, vamos dizer, esse diagrama se desfaz inteiramente em torno daquilo que, não por acaso, alguns autores vão chamar, aspas, de uma estrutura pós-política. O pós-político, é evidente que isso não é um conceito, é apenas um marcador de um problema. Tem uma série de controvérsias e polêmicas em torno da noção, mas eu gosto dela. Eu gosto porque ela sinaliza uma ordem de problemas que é, na verdade, aquilo que a Raquel já anunciou para vocês. Como diz o Rancière, o que nós temos hoje em dia é um Estado oligárquico de direitos. A democracia que acendemos. Então, essa é uma questão que vai ser discutida pelo Rancière, vai ser discutida pelo Giseque, vai ser discutida por vários outros, de várias filiações teóricas, mais à esquerda, menos à esquerda, enfim, é um termo que circula para chamar a atenção de que, exatamente, essa estrutura de representação se escutou, ela se fechou, o campo político, na verdade, ele se foi fechado exatamente para uma estrutura de um Estado e de uma política cada vez mais colonizada pelo mercado e o mercado cada vez mais financiarizado. Vocês vão ter, exatamente, no livro da Raquel, inúmeros exemplos bastante concretos para entender qual é o impacto disto exatamente no campo que nos interessa. Mas isso é uma discussão também importante no debate contemporâneo que é como pensar a questão do conflito e o conflito urbano num momento em que a gente não tem, onde você tem a desativação dos espaços políticos no campo do Estado, dos partidos e da representação. Por isso que, muitas vezes, se diz, bom, os conflitos recémes, muita gente fala, enfim, há crise da representação, e eu falo, não há crise da representação, é que ela acabou. Ela tem, foi uma desmontagem, na verdade, de uma estrutura de representação. Não adianta querer inventar uma outra, não nesses termos. Então, acho que tem a gente, se a questão é radical, a gente também tem que ir longe nessa discussão. É este o cenário. Não por acaso, isso é extremamente interessante notar, quando a gente vai inventariando esses movimentos dos últimos anos, abaixo e acima do Equador, é muito curioso, porque a chamada agenda democrática sumiu da pauta. Mesmo nos países do Norte, conforme, enfim, os países, com as suas peculiaridades, também existia uma agenda democrática. Para nós, era uma agenda democrática e os países da América Latina contra, exatamente, que se contrapontam ao peso das ditaduras, ao legado das ditaduras, enfim, e de estados extremamente autoritários. Mas, nos países do Norte, França, Alemanha, é também com espaços extremamente burocratizados. Então, a questão da participação, espaços de participação, democratização do Estado, embates contra as formas burocráticas de gestão da vida, isso montava agendas, agendas políticas. Ou seja, os movimentos reivindicatórios sempre vinham junto com uma demanda de espaços de participação, ampliação das formas de representação, outros dispositivos, a questão da representação direta, indireta, era uma questão que pautava uma agenda para nós e para todos, porque havia um diagrama de relações, que é um pouco isso que a Raquel, quer dizer, eu vou me beneficiar aqui, de um pouco da exposição que a Raquel fez antes dessa mesa. É um pouco aquele, esse diagrama, representação, democracia e Estado, dimensão, era um diagrama de relações que montava uma agenda. Como é que a gente vai disputar o fundo público para usar os termos do Chico de Oliveira, como é que a gente vai democratizar as formas de gestão das políticas públicas, isso montou também as agendas dos movimentos, dos movimentos urbanos europeus, pelo menos, enfim, conheço um pouco mais a França, que eu pude acompanhar um pouco mais. Isto acabou. Então, é interessantíssimo, porque esta agenda, ampliação dos espaços da democracia, sumiu do mapa. Em compensação, então, você tem uma lógica do conflito, que é outra, que passa exatamente pelas ocupações. ocupam-se as ruas como forma de protesto, interrompem-se as ruas, ocupam-se as praças, é o que a gente viu de 2008 para cá. Os prédios, as casas, como forma de protesto, como experimentação urbana, como experimentação artística, para a construção daquilo que alguns vão chamar de contra-espaços, porque, na verdade, são espaços insurgentes, alguns vão dizer, onde você se articula, enfim, uma série de experimentos junto com um pouco conexões artísticas, conexões da nova mídia, o ciberativismo, mais movimentos urbanos, isso que um pouco que a Raquel também comentou ao final da fala dela, de uma série de experimentações urbanas. Mas a lógica do conflito, para um pouco reter um pouco o nosso fio condutor aqui, é a lógica das ocupações. E a lógica das ocupações também é muito interessante, porque ocupa os pontos nevrálgicos da cidade, interrompe a cidade. Vimos isso em 2013. Essa foi um pouco a inteligência política do MPL. Interrompe-se, é para colocar a questão do transporte em pauta, muito bem, paralisa-se a cidade. E aí a gente percebe o que é uma cidade sem transporte. Aliás, é interessante isso. O Stephen Graham, que é um urbanista importante, que ficou bastante conhecido entre nós, com um livro recentemente publicado pela Boitampo, que é o Urbanismo Militar, que eu vou falar um pouco disso daqui a pouquinho. Ele é um urbanista, ele é um especialista em redes, em redes urbanas. E ele tem um texto muito bonito que ele diz, a gente só se percebe o quanto nós dependemos da cidade, o quanto a cidade é feita de redes, quando elas entram em pane. Quando elas entram em pane, a gente percebe que nós ficamos inteiramente sem conseguir se mover. Então, é quando a gente sente exatamente o quanto nós somos urbanóides, e não moramos em uma vilazinha, que a minha casa, o Xemua, o meu bairro, o meu quintal. É onde, enfim, paralisou-se a rede, eu não consigo fazer nada. Então, o metabolismo urbano passa exatamente pelas redes urbanas. Então, é muito interessante, porque, então, já, a lógica desses movimentos é se instalar no coração do metabolismo urbano e no coração do metabolismo do capital, do comércio, onde estão as praças, as praças públicas, as zonas de circulação. É aí. Então, eu acho que tem uma questão interessante para a gente explorar, quer dizer, o que é esta lógica do conflito. De um outro lado, enfim, exatamente, é uma apropriação dos espaços públicos urbanos nos pontos sensíveis à cidade. Uma ocupação, enfim, no final do mundo da cidade sem menor importância do ponto de vista da circulação não vai ter a menor impacto e também não vai chamar a atenção. Então, o primeiro ponto, eu acho que tem uma questão importante que a Maloc coloca, na verdade, de uma forma muito viva a própria... O que é a cidade? A cidade é a esfera da circulação, é o lugar dos cruzamentos, é o lugar das interações, das vias de acesso. A cidade, daí um pouco a ideia do direito à cidade, inclusive como direito ao acesso à cidade, não é o direito ao meu quintal, é o direito à circulação na cidade. Então, acho que tem uma coisa interessante que esses movimentos estão colocando nesta lógica das várias modalidades de ocupação como formas de protesto e como formas também têm de exercitar outras maneiras de viver a cidade. Mas, ao mesmo tempo, é preciso ver que não por acaso. Também, as formas de controle contra essas formas de protesto são absolutamente violentas. Aquilo que nós vimos, a coreografia militarizada que nós vimos em 2013 e depois, sobretudo, em 2014, no correr das várias manifestações contra a Copa do Mundo, dispositivos absolutamente militarizados, num triplo sentido. equipamentos militarizados e tecnologias militarizadas de contenção experimentadas, é isso que o Stephen Graham nos ensina nas zonas de guerra, Iraque, Afeganistão e Gaza, regiões de ocupação e intervenção, são tecnologias militares, inclusive a tal da contenção de multidão, que é uma coisa que foi experimentada em Israel. Tecnologias militares, mas aí também dispositivos legais e burocráticos, por exemplo, várias coisas que, de repente, que vai criando interdições nas várias formas de protesto e dispositivos legais, enfim, a lei do antiterrorismo é uma delas. O que é interessante é que, na verdade, interessante e inquietante que isso que nós vimos no Brasil, ao vivo, a cores, em 2013, sobretudo em 2014, é também aquilo que está se verificando, verificou-se nos últimos anos nas grandes metrópoles. Já há vários estudos sobre isto que vão acompanhando quais são as modalidades de controle, controle cada vez mais militarizado dos grandes movimentos de protesto. A lógica é a mesma, é uma lógica militarizada, com dispositivos também acompanhados por dispositivos legais e burocráticos para poder fazer o controle, criminalização dos participantes, numa lógica cada vez mais, numa lógica pela qual se transforma, eu acho que isso é uma coisa importante de ser trabalhado, em que o conflito se metamorfoseia nos termos da insurgência, que é um termo militar, é um termo de guerra, insurgência, e o crime, quando tem, inclusive, começa a associar com a ideia de crime organizado, terrorismo, etc. Tem uma série de dispositivos legais, jurídicos e burocráticos que permitem, exatamente, fazer esse tipo de associação. É crime organizado e suspeita de terrorismo. Ou crime, mas, na verdade, dispositivos absolutamente criminalizantes. Mas, enfim, é um pouco a ideia de que, enfim, para usar um termo que, hoje em dia, circula amplamente não só entre as forças policiais, mas também entre os gestores urbanos, que é a ideia de guerra urbana. Então, as formas de protesto são cada vez mais trabalhadas, visadas no ângulo, exatamente, da guerra urbana, da contra-insurgência, como são forças insurgentes, sob o risco, exatamente do crime. Na verdade, eu vou terminar logo. A gente poderia fazer uma longa exposição aqui, já tem uma vasta literatura sobre isso, de quais são os vários dispositivos de caráter militarizado, de forma de contenção, e daí também o rastreamento, os controles digitais, a investigação por formas. Na verdade, são uma série de dispositivos que foram testados em zonas de guerra. de toda maneira, eu acho que tem uma questão importante aí, que é, na lógica da guerra urbana, que é um pouco aquilo que está marcando um pouco essa questão, a diferença também entre crime, o protesto de rua, e vão dizer, os comportamentos indesejáveis, os garotos que fazem barulho no meio da noite, mais os bailes funk, fica tudo mais ou menos a mesma coisa, vai se esfumaçando a diferença entre comportamentos indesejáveis, põe as aspas, baile funk, o crime crime, o crime, enfim, o cara que cometeu delitos urbanos, e protesto de rua. Tudo é isso, que, na verdade, vai se esfumaçando essa diferença, e é por isso que, na verdade, os dispositivos de combate ao crime, eles vão colonizando exatamente as formas de contenção do protesto político. Eu acho que a gente vê isso ao vivo e a cores praticamente todos os dias que a gente vê um protesto na rua. Mas é importante notar que não é apenas um Brasil, é um traço contemporâneo, e, entre outras coisas, é importante a gente trabalhar essas questões um pouco se desvencilhando de um certo mantra que ainda, muitas vezes, comanda as nossas discussões, e achar que, enfim, é um pouco a reposição da tradição autoritária brasileira, da truculência brasileira. É claro que a pimenta aqui é mais ardida. A gente carrega uma herança muito pesada, mas ela está a finadésima, em absoluta sintonia com os tempos, ao que há de mais moderno. Então, a gente tem um pouco que olhar para essa contemporaneidade dessas formas de controle. Então, a primeira questão, já um pouco para ir caminhando para a minha finalização aqui, é, primeiro, eu acho que a gente tem que entender, quer dizer, entender as formas de conflito, juntos, as formas de protesto, nos seus nexos aos mecanismos de controle e contenção. Essa é uma crítica que, muitas vezes, se ouve em relação à macerta, algumas linhagens da literatura sobre movimentos sociais, que não incorpora, não trabalha, exatamente, a maneira como isso se inscreve no espaço político das formas de controle. Então, essa é uma questão importante, porque, exatamente, nós temos, hoje em dia, essa passagem disso que chama-se uma gestão negociada do conflito para uma forma de controle absolutamente direta, repressiva, que segue, na verdade, mudanças nas concepções e práticas da segurança pública, cada vez mais orientadas para esta noção de contra-insurgência, que é um outro lado disso que os autores estão chamando do pós-político. Quer dizer, todo o conflito, quer dizer, na verdade, de um lado você tem a hegemonia dos mercados e das finanças e, de um outro lado, quer dizer, não há espaço de negociação nenhum. Então, na verdade, é controle bruto. Então, eu acho que isso monta, na verdade, um diagrama importante da gente reter para entender a lógica do conflito. Então, é evidente que nós temos aqui um conflito nas suas várias dimensões que põe em cena exatamente aquilo que é o metabolismo urbano, vamos dizer assim, para usar uma espécie de uma expressão muito cara aos urbanistas, e que põe, na verdade, que é a cidade, quer dizer, um pouco essas disputas em torno dos mercados e, ao mesmo tempo, as formas de contenção. Quer dizer, o que a gente pode ver ao vivo e a cores é uma tese clara, toda uma linhagem de estudos urbanos, em que a cidade não é apenas contexto, mas não é apenas uma arena em que os conflitos acontecem, mas é algo que é posto no próprio modo, como seus espaços, as suas estruturas, são produzidos, geridos, agenciados na dinâmica da acumulação urbana. é uma tese clássica, importante, do David Harvey e outros, das redes, enfim, produção de riqueza, dos modos de circulação e apropriação. Ou seja, as estruturas urbanas, as redes, as funções, os espaços, artefatos, é isso que está um pouco em cena, em pauta, no foco desses conflitos e das suas formas de controle. Portanto, a primeira questão já indo para encerrar, a cidade passa a ser um lugar estratégico para entender os nexos entre a produção dos mercados e os dispositivos de poder e a gestão das populações, quer dizer, também a gestão das desigualdades e das segregações e, portanto, os conflitos podem ser vistos como conflitos, nos e pelos espaços urbanos parecem se confundir e se desdobrar cada vez mais como um conflito em torno dos ordenamentos sócio-urbanos e da ordem urbana. E aí é toda uma discussão que a gente poderia fazer sobre exatamente as dimensões conflituosas, ambivalentes e multifacetadas da produção da ordem urbana. eu diria só para ir encerrando e daí, na verdade, a gente pode abrir essa questão para discussão, é nessa dupla coordenada da lógica dos protestos que segue a lógica das ocupações nas suas várias modalidades e a lógica do controle violento da repressão, isto monta um campo de gravitação de coletivos mais diversos. Num certo sentido, a gente viu isso em 2013. Aquilo que poderia ser um conflito comum, igual a mil outros, a coisa que está de fazer, que nem era muito grande, virou o que virou exatamente pela desmedida da repressão do governador Alckmin. No fundo, ele trabalhou muito bem, ele trabalhou lindamente. A repressão foi tão violenta que detonou aquilo tudo que nós vimos depois. E, na verdade, é isso que vem ocorrendo em vários lugares e em outras escalas. Uma repressão violenta que acaba virando um campo de gravitação de movimentos coletivos e agrupamentos muito diferentes. Quer dizer, a primeira vez que eu me dei conta disso foi quando, há uns anos atrás, houve uma ameaça de desapropriação, de reapropriação de postos da ocupação Mauá, que é uma ocupação importante em São Paulo, e, de repente, havia os coletivos de teatro da Zona Leste, mais os coletivos de música, mais os racionais da MC que gravaram um videoclipe Marighella, mais os estudantes da USP, mais os estudantes da PUC, mais advogados ativistas, mais estudantes de direito da faculdade de direito, mais os arquitetos, mais os urbanistas e mais trocentos mil outros movimentos de moradia. Em 2013, não, depois, na época dos Comitêns Populares da Copa, os comitês se reuniam na ocupação Mauá e, muitas vezes, eles fizeram arrecadação de dinheiro para poder livrar a gente da prisão que foi presa nas manifestações dos ditos jovens de classe média. Essas classificações são sempre muito duvidosas. Então, você tem campos de gravitação e aí, campos de gravitação no sentido muito parecido com aquilo que o Thompson vai colocar no seu livro, no seu texto chamado A Luta de Classe sem Classe. O campo de gravitação é o campo do conflito. Você tem uma diagonal política que faz com que esses vários experimentos urbanos, os vários coletivos urbanos, as várias percepções urbanas se comuniquem, entrem em ressonância e, às vezes, não sempre, isso não está escrito nas estrelas, se compõem, se compõem, se articulem em certos campos de resistência urbana. Eu estou dizendo isto porque, para mim, me parece importante essa diagonal política do conflito para dar um crivo para entender o que pode estar em questão nisso que a Raquel falou ao terminar a sua fala, que eu também iria terminar com isto, que é toda uma experimentação urbana que vai reconstruindo os espaços da cidade em uma chave de construção de áreas comuns. A diagonal política, no caso, ela é importante também para lidar com uma questão que é um impasse, é uma zona de fronteira, é uma zona muitas vezes de indeterminação e também de aflição dos militantes, dos participantes de vários experimentos urbanos que vão se multiplicando. É infindável. Você tem teatro, música, experimentos gráficos, você vai pululando de experimentos urbanos nessas lógicas de reapropriação do espaço. Mas a gente sabe muito bem que isso está sempre sob o risco de uma apropriação na lógica do mercado. Nada é melhor do que experimentos interessantes para fazer da cidade uma espécie de parque temático da sua diversidade. Como é que a gente faz com que essas coisas não sejam passíveis de serem capturadas nessa lógica de parque de diversão, a cidade que vende a sua própria diversidade. São os territórios de conflito, são esses espaços de gravitação. Alguns vão chamar espaços limiares, que é um termo que eu gosto muito. É um termo que o espaço... De repente, o que eu passo a uma ala vira um espaço limiar, ou outras, onde, na verdade, você articula, que não é a mesma coisa que unir, nem frente política, é uma articulação de multidões diversas, para usar um pouco o termo do Tony Negri, que eu acho que pode dar algumas pistas para a gente pensar isso, vão se compondo, na verdade, coletivos diversos, o que significa dizer que isto é muito complicado de ser administrado. Isto vai também desfazendo, esvaziando, aquilo que a gente poderia chamar que é o outro lado da cidade-mercado, o outro lado da cidade-mercado, que é a gestão administrada das identidades e dos espaços identitários, que é uma coisa que está sempre no limiar da captura, exatamente, a questão identitária e dos espaços identitários está sempre no limiar de uma captura possível na lógica de uma gestão administrada desses espaços e dessas identidades. Então, eu gosto bastante da noção de espaços limiares, que vem também, é uma noção que vem circulando bastante nesse debate para poder sinalizar o lugar em que você tem, exatamente, uma composição de coisas muito diversas, o que é também uma maneira, e aí eu termino, de reativar uma dimensão importante da cidade, que é negada na lógica do mercado e do controle político, da cidade como lugar das trocas, das comunicações, das ressonâncias, por isso que ela não é um vilarejo, é um lugar em que as coisas podem se encontrar, o que não quer dizer harmonia, nem ordem necessária, pode ter conflito, pode ter disputa, nem sempre as pessoas entendem, a gente sabe que o mundo é mundo, o mundo é complicado, os grupos políticos mais complicados ainda, não tem importância, que na verdade é um pouco essa, mas os espaços limiares no fundo também resgatam um pouco essa dimensão, que é uma maneira de a gente pensar a cidade, do direito à cidade, na sua dimensão cosmopolita, na sua dimensão de troca, de circulação e de interações, e que hoje em dia também vem, vamos dizer, se multiplicando em vários campos. Mas, então, aqui, eu termino, eu acho que tem que pensar, enfim, qual é esta diagonal política que define um pouco a natureza do conflito urbano, hoje em dia, para além da constatação, meio óbvia, que os conflitos contra a mercantilização, etc., etc., mas como é que a diagonal política vai dar a esta química peculiar à conflitualidade urbana e à maneira como ela vai se expressando na reinvenção de alguns espaços, sempre sob ameaça, enfim, da coisa do mercado e do controle político. É isso. Bom, vocês me desculpem, eu não vou poder, eu vou poder ficar um pouco mais, mas não muito, vocês, enfim, espero que vocês não me achem muito mal educada demais, porque eu vou ter que sair em algum momento antes do final dessa sessão. Eu peço desculpas a vocês. Obrigada.